Fala galera, sou eu de novo, vim trollar o Brenner aqui Hoje já são quase meio dia e ele não acordou ainda Ele tá dormindo igual um bebê Eu falei, vou fazer uma trollagem Tava olhando ali nas ideias que vocês comentaram nos outros vídeos E achei uma muito legal Antes de começar o vídeo, já deixa o like pra eu ver se vocês gostaram mesmo E comenta aqui embaixo mais ideias, tá bom? A ideia é a seguinte Eu vou fazer uns furinhos no pé dele Pra gente ver qual que vai ser a reação dele Porque pra quem não sabe, ele tem muita agonia disso Qualquer coisinha na pele, ele odeia ver E aí eu vou fazer no pé mesmo Aí eu não fico tão próximo dele, não tenho risco dele acordar E quem quiser ver como que eu fiz essa massinha Depois eu vou gravar uns stories no Instagram dele Pra vocês verem como que faz E trollarem aí o pessoal da sua casa também Vamos lá pra vocês verem onde que ele tá dormindo Olha como que ele tá dormindo Igual um bebê Eu vou tentar tirar agora essa coberta do pé dele Porque pode ser que ele acorde Ai meu Deus Gente, ficou muito com medo Vou fazer nesse aqui mesmo Que tá mais fácil Eu vou pegar a nossa massinha aqui E já vou começar Eu tô com medo Gente, será que ele vai acreditar? Eu acho que ele vai ficar com muito medo Vou espalhando as bordas Pra parecer pele mesmo Ai meu Deus Meu Deus Ele mexeu Agora ficou mais fácil ainda Pra gente poder fazer as bolinhas com o pelitinho Mais muito bem Eu vou esperar um pouquinho pra secar Agora que já secou ele Como que ficou? Vou pegar as maquiagens daqui Uma base Um pó E vou tentar dar uma igualada Com o pé dele Porque senão ele não vai acreditar Eu vou falar mais baixo Pra ele não acordar Tá vendo? Vai ficar um pouco mais na cor Da pele dele Eu tô com medo disso aqui Fazer uma cosquinha Tô passando muito devagar Vou pegar um pozinho aqui Pra tentar deixar o mais realista possível Gente, o negócio até desceu pra cá Eu espero que não estoure isso Agora eu vou fazer um furinho Vou pegar aqui um pelitinho Passar numa maquiagem mais escura Pra fazer Tem que fazer bem devagar Pra não encostar nele Ai meu Deus Tô fazendo uns maiores Uns menores Fiz um rosa Eu não sei se eu gostei Fiz aqui Tô fazendo uns furinhos aqui Tem que tomar muito cuidado Pra ele não acordar Gente, já fiz mais alguns furinhos Agora eu pensei em vir com um blush Porque tá um pouco desigual Da cor dele Ai eu vou passar aqui Bem devagarzinho Acho que deu Eu vou esperar um pouquinho Se ele não acordar Eu vou acordar ele Ai eu volto com vocês Já passaram quase 10 minutos E até agora ele não acordou Eu vou chamar ele Meio desesperada E falar que tem um negócio muito estranho no pé dele Amor, acorda Tem um negócio muito estranho no seu pé Cuidado O que que é isso? O que que é isso amor? Ai tá muito estranho Eu não sei Acho que um bicho passou Tá doendo Eu tô sentindo Meu Deus Tira Não quero Não quero Vai ter que ir no médico O que que é isso? Não, calma Calma, calma Tem que ir no tiro Mas se tirar assim você tem que ir no médico Será que é bicho? Amor, que que é isso? Ai meu Deus do céu Não, não lavo não Tem que ir, tem Amor Que que é isso? Calma Calma Tá estranho esse negócio Não tá não amor Vamos pro médico Vem Vem Amor Você tá no sério Tá bom Você tá brincando comigo Mas ele tem que cair Meu Deus Não, ah Você acabou com a minha obra de arte Meu Deus Essa é a sua obra de arte Eu me acordou desesperada Falando que tinha um treino no meu pé Eu achei que era um treino de verdade Mas era pra ser Você descobre as coisas Tá Meu Deus do céu Bem, eu achei que sei lá Um bicho tinha passado no meu pé Tava tendo uma reação alérgica Não sei Eu achei que tava acontecendo Uma coisa de verdade Era pra ser isso mesmo Só que você tem que descobrir Como que você fez isso? Com uma massinha Muito legal Não, mas essa massinha tá meio estranha, né? Olha Que nojo É, agora vem cá Vem cá Não vou passar no sé agora Não, certo Eu falei que você fez Parecer pele direitinho Aqui embaixo não Mas a camada de cima Tava parecendo pele O que que você passou na camada de cima Pra ela ficar igualzinha a minha pele? Segredo Você passou maquiagem, né? Esse é seu segredo, né? Passei É porque você é boa de maquiagem, tá? Pelo visto foi isso que você passou, né? Meu Deus Isso foi o que? Uma trollagem? Foi Aqui, Isabel Você tá tentando fazer vingança Das trollagens que eu tô fazendo com você De qualquer jeito, né? Toma Mas você tá descobrindo demais Nossa Deus A minha acorda com susto Se não Pelo amor de Deus Que eu não aguento É galera Pelo visto Tá tentando fazer uma trollagem comigo Vou ficar aqui mais perto do chuveiro Eu vou ter que tomar um banho Pra tirar esse trem do pé Eu acho que ficou legal a trollagem Realmente eu caí no início Mas depois que eu fiquei analisando direitinho Tava mais fácil de perceber Que na verdade Não era de verdade Mas tudo bem Vale a pena Fui trollado Confesso Mas com certeza vai ter volta Você já sabe Deixa bastante like Se vocês quiserem que tenha volta Porque vai ter volta Fechou? Novamente eu voltei só no final do vídeo Pra pedir like Porque eu fui trollado Mas tudo bem Deixa o like E se inscreve no canal Que vai ter volta É nóis Tchau Tchau